Postais e cartas Knick-knacks, souvenirs, in an afternoon They're out of here They'll disappear without a trace What they mean to me can never be replaced Não sei não pensar em você Não sei não querer só você Não sei não ouvir sua voz sempre a me dizer Do que o amor é capaz Queria não lembrar ao menos O que o meu coração conheceu Que nada aconteceu todos esses anos Eu não sei dizer que eu não te amo Interestates and old songs Black time, they go on and off I guess I could learn to do the same Dormir sozinho Sem seu corpo ao meu lado Aprender viver sem ter você No matter how I try Some things I can't change Não sei não pensar em você Não sei não querer só você Não sei não ouvir sua voz sempre a me dizer Do que o amor é capaz Do que o amor é capaz I wish I could unremember Everything my heart's been through Que nada aconteceu todos esses anos Oh, 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 it's no use Oh, 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 it's no use I can't unremember I wish I could unremember Everything my heart's been through Que nada aconteceu todos esses anos Oh, 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 oh Amém.